Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Ministro Anderson Gustavo Torres recebe título de cidadão maranhense em sessão solene realizada na Alema. Decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo continua prejudicando pacientes que precisam de tratamento específico. Estudantes de escolas públicas de São Luís se preparam para participar de feira de fomento à pesquisa no Maranhão. E mais crianças e adolescentes festejam o período junino no arraial do programa Sol Nascente. É agora no portal da Assembleia. Depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou a cobertura dos planos de saúde que passaram a ser obrigados a atender somente itens que constam no chamado rol taxativo, que é a lista oficial da Agência Nacional de Saúde, muitos pacientes foram prejudicados. Pessoas que dependem de tratamentos específicos ficaram sem atendimento. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputados querem discutir o assunto em audiência pública. Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que os planos de saúde só são obrigados a cobrir tratamentos que estão no rol da ANS, o chamado rol taxativo. Este defensor público do Maranhão explica que com a decisão, as operadoras passam a cobrir os custos somente com aquilo que consta na lista oficial da Agência Nacional, o que pode prejudicar pacientes que dependem de tratamentos específicos. A gente entende, e isso historicamente era o entendimento da jurisprudência, no Brasil como um todo, de que apenas o médico, que é o profissional qualificado, ele tem aquela competência técnica para indicar um determinado tratamento. E é impossível o Estado, através de um ato normativo, mesmo da ANS, ele prever todas aquelas ocasiões em que vão acontecer um determinado dano à saúde da pessoa. Então a gente entende que essa decisão é muito prejudicial para as pessoas no nosso país, justamente por conta disso, de que a gente entende que há uma impossibilidade de previsão de todo o tipo de tratamento médico necessário para casos específicos de saúde com base em um ato normativo da ANS. Milã é mãe do pequeno Miguel Arcanjo, de 6 anos de idade, que com poucos meses de vida apresentou paralisia cerebral. A criança é paciente de plano de saúde e depende para sobreviver da assistência médica com diferentes profissionais. A mãe do Miguel, várias vezes, já recorreu à justiça para o filho ter acesso a atendimento quando o plano de saúde negou cobertura médica. Ele foi encaminhado para uma especialista aqui em São Luís em deglutição, em disfagia neonatal, porque o Miguel é um bebê. Ele é uma criança de 6 anos e eu vivo uma maternidade de um bebê há quase 7 anos. Então, essa pessoa é indicada e o plano não aceitava. E o plano não aceitava. E isso, por incrível que pareça, dois dias antes da votação, da decisão do STJ. E aí eu recorrendo judicialmente, recorri judicialmente, eu vivi em defensoria, eu fui até para a Justiça Federal. A decisão do STJ é motivo de preocupação de quem depende dos procedimentos médicos que são cobertos pelos planos de saúde, como é o caso do Miguel Arcanjo, da Milã, que é a mãe. Esse é o motivo de grande preocupação, Milã, hoje. A sombra, quem necessita, quem precisa de atendimento médico pelos planos de saúde, como é o caso do Miguel. Sim, sim. Por quê? Porque o Miguel precisa muito, precisa das terapias. Eu, mãe de Miguel, não tenho condições de arcar com o que o plano faz hoje. O plano mantém a qualidade das terapias, dos médicos periódicos, dos exames em que não existem no rol. Ele é obrigado a pagar através de liminar judicial. E esse rol taxativo implica em o Miguel perder. O Miguel não pode perder isso, porque isso, para a gente, foi um avanço. O Miguel não pode viver sem as terapias, porque as terapias, para ele, é evolução. O Miguel não pode regredir. Isso é um retrocesso para nós mães, para a família. É um retrocesso. Por quê? Porque nós lutamos por isso. É uma conquista nossa, através do judiciário. Foi uma conquista, né? E, para a gente, está sendo um tormento, uma angústia muito grande. Muitos procedimentos, tratamentos e terapias indicados no caso de pessoas com necessidades especiais, por exemplo, atualmente não constam no rol da ANS. O assunto ganhou repercussão no Congresso Nacional e nos parlamentos estaduais. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Neto Evangelista criticou o rol taxativo na tribuna, em defesa das pessoas com autismo. O parlamentar afirmou que o tema será discutido em audiência pública. Se o Estado tivesse condições de fazer o tratamento em todas as crianças com autismo, tudo bem, o STJ podia julgar desse jeito, mas não dá conta. Não dá conta e, mais uma vez, o judiciário vem e legisla, porque aquilo é legislação. Nós temos que chamar a atenção da bancada federal do nosso Estado para provocar e colocar em pauta. Todos os tratamentos devem estar lá, então, na resolução da Agência Nacional de Saúde. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares estão discutindo a criação de um grupo de trabalho para analisar as queixas sobre o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. O defensor público no Maranhão orienta os cidadãos que dependem dos atendimentos, dos planos de saúde e que estão sendo prejudicados com o rol taxativo. Engraçado com as ações, a gente tem tentado manter, de alguma forma, esse entendimento que o STJ fala com o taxativo. A gente tem tentado manter o entendimento que há uma questão de rol exemplificativo ainda, porque a própria decisão faz ressalvas, ela faz várias ressalvas. Então, a gente tem orientado os assistidos a trazerem os atestados médicos nos termos dessas ressalvas feitas pela própria decisão do STJ, para que a gente possa, sim, continuar garantindo judicialmente o tratamento dessas pessoas. E veja no próximo bloco, estudantes de escolas públicas de São Luís se preparam para participar da maior feira de fomento à pesquisa no ambiente educacional no Maranhão. E crianças e adolescentes festejam o período junino no Arraial do programa Sol Nascente. Você acompanha logo após o intervalo. Terminou agora há pouco a sessão solene que concedeu o título de cidadão maranhense para o ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres. A repórter Isadora Fonseca tem mais detalhes sobre a solenidade. Boa tarde, Isadora. Oi, Eli. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o portal da Assembleia. A gente fala aqui direto do plenário na GBI, que é o da Assembleia Legislativa, onde aconteceu mais uma sessão solene. Dessa vez, o autor da homenagem que concedeu o título de cidadão maranhense ao ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres, foi o vice-presidente da Casa, deputado Glaubert Kutrin. A sessão solene já encerrou e a gente vai acompanhar um pouquinho do pronunciamento do homenageado aqui no plenário na GBI. Só lembrando que quem presidiu a sessão solene foi o presidente da Casa, deputado Otelino Neto. Todas as semanas, todos os dias, a gente tem procurado melhorar a vida do povo brasileiro. O Ministério da Justiça é um ministério muito grande, com uma série de atribuições voltadas para o judiciário, para a ordem econômica. O homenageado é delegado de polícia licenciado e atualmente exerce o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Anderson Torres formou-se em direito pelo Centro Universitário de Brasília e também possui uma vasta especialização em ciência policial, investigação criminal e inteligência estratégica pela Escola Superior de Guerra. Ele também foi professor da Academia de Polícia Civil do Estado de Roraima, da Academia de Polícia Militar do Distrito Federal e da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Quem também participou durante a sessão solene aqui no plenário foram várias autoridades, como o senador Everton, deputados também participaram também da sessão solene, familiares também do homenageado. Bom, é isso, Eli, voltamos com você aí no estúdio. Cerca de 400 trabalhos nas áreas de experimentação científica, sustentabilidade, tecnologia e robótica de todas as escolas públicas do Estado vão ser apresentados no Convento das Mercês em São Luís. A ideia é mostrar o protagonismo juvenil e a capacidade de pensar, trabalhar em equipe e achar soluções aos desafios propostos. Alunos e professores falaram sobre a importância de participar de um evento como esse. A Nicole e os amigos já estão preparados para participarem da Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação, que acontece nesta terça-feira no Convento das Mercês em São Luís. Será o maior evento de fomento à pesquisa que envolve as escolas públicas do Estado. A turma vai apresentar este robô inteligente, que funciona a partir da captação de luz artificial ou luz ambiente. Parece apenas um brinquedo, né? Mas é pesquisa. Dos alunos do Ensino Médio do Centro Educa Mais, Dorilene Silva Castro, situado no bairro Coroadinho. No começo a gente achava que era só uma ilusão, mas a gente colocou isso tudo em pratos na realidade. Esse robô é de acordo com a luz. É como se funcionasse o sistema do cérebro. Pronto. De um lado do cérebro a gente tem um movimento do lado esquerdo, e do lado direito o movimento esquerdo. Então, basicamente, é o que o robô faz, de acordo com a luz. Quando a gente direciona a luz para o lado esquerdo, ele move para o lado direito. Se a gente direciona para o lado esquerdo, ele move para o lado direito. Desse mesmo jeito do comando do cérebro. Olha, a Nicole vai soltar agora o robôzinho esperto. O nome dele é SL1.0. E ele vai andar assim, ó. Não é à toa não, gente. É porque ele está à procura da luz, já encontrou a luz ambiente. Isso aqui é fruto de muita pesquisa. Física, química, matemática, biologia. São os alunos colocando na prática tudo o que aprenderam na teoria na sala de aula. O objetivo é concretizar o que a gente ministra em sala de aula, com as matérias de biologia, matemática, física e química. Botar os estudantes na prática, ver aqueles conhecimentos complexos, que de vez em quando não mostram muito sentido para eles na sala de aula, com a aplicação do robô, eles conseguem visualizar para que estão estudando. É mais fácil do que as pessoas que vêm de fora, porque aquilo que você vê dentro da sala de aula, você pratica no robô, entendeu? Então, não é preciso você... Ah, eu quero estudar robótica, mas eu não sei nada. Você aprende na biologia, na química, na física, na matemática, também no inglês, entendeu? Então é muito fácil. 394 equipes foram selecionadas, entre elas, a da escola Barjonas Lobão, da qual o Jonathan faz parte. Ele e os amigos de turma criam modelos robóticos fabricados com material reciclado, aquilo que iria para o lixo. Com a ideia inovadora, querem ganhar o primeiro lugar na feira, que também tem caráter competitivo e premiações para os três melhores projetos. Receberão os prêmios, as escolas, os alunos e professores. Enriquece no aprendizado, porque são coisas diferentes que a gente vai aprender e a gente leva para o futuro, para utilizar em outras áreas que a gente emprega. O desenvolvimento deles, não só na área da robótica, mas em outras áreas, o convívio social dentro de um grupo e além disso, da produção, que é essa a principal. A feira de ciência, sustentabilidade e inovação acontecerá simultaneamente na capital e em mais cinco cidades do interior. Busca despertar nos estudantes, além do conhecimento, o trabalho em equipe, a criatividade, o protagonismo juvenil. É um processo de imersão entre reflexão sobre a teoria e a produção, no caso a prática. Então assim, é esse que é o processo. Então eles trarão para cá o que eles já conseguiram conquistar, construir durante todo esse primeiro semestre, né? E agora vão socializar com toda a comunidade. A Universidade Estadual do Maranhão lançou o edital do processo seletivo simplificado do programa UEMA 60+. O vestibular é específico para a chamada terceira idade. O vestibular vai ofertar vagas nos cursos de graduação na modalidade presencial para pessoas com idade de 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio. No edital constam os requisitos para inscrição, cursos e campi onde serão ofertados os cursos, conteúdo exigido na prova e cronograma do processo seletivo, entre outras informações que podem ser acessadas no site uema.br. E hoje à noite tem Esporte em Debate, onde você vai ver uma reportagem especial com o ex-atleta e hoje treinador de jiu-jitsu Bruno Ribeiro, além das novidades do Sampaio Basquete. Gregório Dantas e Juracy Filho dão um recado. Oi gente, passando para fazer um convite bem legal para você. Hoje tem Esporte em Debate na tela da TV Assembleia. E tem muito destaque interessante do esporte maranhense, hein Greg? É verdade, Juracy. Nós vamos falar muito sobre Série B e Série D do Campeonato Brasileiro. Na Série D, o Motoclube empatou em casa, o Milhãozinho Santos, e o Juventude ganhou fora de casa. Já na Série B, o Sampaio Correia empatou fora de casa com a Ponte Preta, Juracy. Além disso, vamos destacar os play-offs da LBF, a participação do Sampaio Correia na Hora da Verdade, hein? Segura aí que às 8 da noite estaremos juntos na TV Assembleia com Esporte em Debate. Até lá. Até lá. Crianças e adolescentes atendidos pelo programa Sol Nascente, mantido pelo Gedema, grupo de esposas dos deputados, comemoraram as festividades juninas durante o fim de semana. Teve Cacuriá, Bumba Meu Boi, Forró e Quadrilha. O evento marcou também o encerramento das atividades neste primeiro semestre. A garotada do programa Sol Nascente entrou no ritmo do São João com toda a alegria das festas juninas. Roda aqui é que aconteceu, essa bandeira é muito melhor. E nós vamos encerrar o primeiro semestre com muita alegria, com retorno 100% presencial. As nossas crianças podendo se confraternizar com seus familiares num espaço tranquilo, de qualidade e brincar o São João. Os alunos das oficinas artísticas apresentaram forró. O Cacuriá. Também não poderia faltar o Bumba Meu Boi do Maranhão. Tudo isso para mostrar um pouquinho para as nossas famílias aqui, porque são nossos filhos, são nossos alunos e nossos filhos. A gente brinca, a gente dá bronca e a gente quer que eles sejam os melhores. E hoje elas me orgulharam muito. Teve ainda a tradicional canção, pisa na flor com a turma do violino. E lua, lua cheia com sopro. O coral, sob o comando do professor Ebert Pestana, também fez bonito. Feliz demais, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui com as pessoas que a gente mais ama, que são os professores, nossos pais. E é legal estar aqui também, porque a gente tem bastante ensino. Depois de dois anos, né, nós temos aí a grande alegria de festejar nossas crianças através do fazer musical, da música, da nossa própria cultura. Onde eles estão inseridos e um trabalho que a gente vê que é grande resultado. Hoje podemos ver diversas oficinas aqui dentro do programa São Nascente. A quadrilha Flor do São Nascente completou a animação na manhã junina em um grande colorido com todos os alunos juntos. Estou aqui com toda a energia que eu tenho para comemorar o São João, que é a época que eu mais gosto com as danças, com a meu boia, com a quadrilha, com a curia. Eu gosto de tudo de São João. Então eu estou muito feliz de participar do São João do São Nascente aqui. A festa junina do programa social da Assembleia Legislativa do Maranhão, coordenada pelo Jadema, não acontecia há dois anos por conta da pandemia. Mas as crianças e adolescentes voltaram com tudo em uma linda apresentação para os familiares realizada no Clube dos Servidores da Alema. Estou muito feliz, nós gostamos, nós amamos esse lugar, recebe nossos filhos muito bem, são muito bem tratados, muito bem cuidados, um ambiente seguro. Estamos muito felizes com a festa e com todo o conteúdo da festa e do projeto em geral. A manhã junina também encerra as atividades do primeiro semestre do programa São Nascente, que oferece oficinas de música, dança e esporte a mais de 100 crianças e adolescentes do bairro Maiobão e adjacências. Hoje, com 130 alunos, mais uma vez o Jadema proporcionando a essas crianças um espaço de arte, cultura e hoje as oficinas fazendo essa belíssima apresentação. E o portal fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse o site al.ma.leg.br.tv Tchau e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.